Estamos aqui no estúdio da TV ABF, direto da ABF Franchising Expo 2014. Agora eu estou recebendo Fernanda Espocito, ela é gerente de sustentabilidade da ABF e vai contar as novidades das ações de sustentabilidade. Fernanda, muito bom ter você aqui. Nossa, é sempre um prazer, Paloma, poder contar das novidades aqui da área de sustentabilidade dentro da ABF Expo. Fernanda, conta então quais são as ações de sustentabilidade esse ano. Então, esse ano agora é 2014, nós temos um espaço social com algumas novidades, a coleta seletiva também, a gente traz uma inovação e a neutralização de CO2 dentro da montagem e desmontagem dos estandes aqui na ABF. Hoje, a opção da ABF foi pela compra de crédito de carbonos, ou seja, são projetos de substituição de combustível não renovável por biocombustível. Então, é bem interessante mesmo, diferenciado dentro das atividades de sustentabilidade. Agora, então, eu queria saber quais são as novidades do espaço social. O espaço social, a gente trouxe novos atributos, então teremos aqui um lounge sustentável com toda essa atmosfera, trazer uma tranquilidade dentro desse ambiente de negócio para os nossos visitantes, porque andar aqui a 31 mil metros quadrados de feira é super importante ter um tempinho aí para o bem-estar. As organizações, nós temos um mote que é Educação para Crianças e Adolescentes, então trouxemos aqui a Fundação Xuxa, a Fundação Cafu e o Instituto dos Irmãos Nogueiras, que participaram aqui da abertura como padrinho. E, além disso, o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, que onde nós temos 44% das empreendedoras são mulheres. Então, temos que utilizar essa força, esse exército feminino para a prevenção do câncer de mama. E quem é o padrinho esse ano do espaço? Esse ano é um padrinho bem forte, vamos dizer assim, é o Minotauro, o Rodrigo Nogueira. Ele tem um trabalho excepcional dentro do Instituto, onde ele, através da arte marcial, ele tira as crianças da rua e dá esse sentimento de responsabilidade, de prestação de serviço para essas crianças, de autoestima, para elas que tenham uma disciplina e possam seguir aí numa vida sustentável, saudável e bem, vamos dizer, familiar no entorno da sua família, na sua comunidade. Muito bacana. Agora, conta qual é a inovação na coleta seletiva. Então, fizemos uma parceria com a Terra Saico, onde parte do material reciclado será transformado em material escolar. E o nosso objetivo é distribuir, vai ser doado, nas comunidades aqui na redondeza do Expo Center Norte. Olha que bacana. Então, isso é bem produtivo, é bem engajador essas iniciativas, né? E, Rine, digo mais, tenho certeza que essa é a feira que se destaca por essa preocupação com a sustentabilidade. Sim, nós temos ações inovadoras e são uma das feiras mais sustentáveis no país e é uma feira inspiradora. A sustentabilidade, ela quer inspirar esse novo modelo de gestão, né, para esses novos empreendedores. Muito bom. Fernanda, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade. Essa entrevista fica por aqui. Daqui a pouco, tem mais Direto do Estúdio da TV ABF. Eu espero você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.